Fala aí galera, tudo bem com vocês? É hora da área dessa vez, galera, estamos aqui no Baby's vs Bazzler Olha o time, Arthur, Eli, Juzel e Diogo No outro time, Augustinho, Pepinha, Guiminha e Dinizinho Porque eu falo assim, é legal falar assim Moleque! Você pode ver que tem um... do Hello! Ô Diogo, Alex, começamos de jato já Começamos de jato Você pode ver que em cada time tem um cara que não é muito bom, né? Em cada time, né? Do lado é o Arthur E aqui é um top Eeeeee Não vamos tomar as asas Galera! Não. Coloquem fone de ouvidos porque neste vídeo terá treta Viú aí, Diogo? Eu sei, eu to baixando... Eu vou tentar fazer o jeito que você falou, colocar por cima a madeira, o pau lá por cima. Ai, cuidadão. Saquei o Danis. Já peguei um. Eles atiram? Não, a gente derruba. Que atira o que ficou no final. Não, que atira é o que... Opa, Elidio morreu. Foi mal, Stop. Eu tava torto. Eu tava torto. Era pra me passar no buraco. Caraca, eu morri depois de um tempão. É que você ficou caindo, né? Ficou em coma. Bora, gente. Nossa, que agulha, Arthur. Bom que eles estão no canal. Diogo, vamos, Diogo. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega no ar, pega no ar. Quase. Diogo, cuidado com o Augusto. O Augusto manja, Diogo. Tô ligado, tô ligado. Aqui, agora ele vai ser difícil. Não, não, não. Ai, vai dar não, vai dar não. Diogo, se prepara que ele vai vir ali na plataforma. Não pega ele de frente, pra ele de bosta. Tá lagadão no radar. O Augusto tá lagadão no radar. O que que tem? Olha o Arthur. Vai, Diogo, vai, Diogo. Vai, Diogo. Diogo, você tá ficando muito alto. Pode dar umas freadinhas no jato, pegar eles. Não, tô ligado. Diniz, Diniz, só vai, moleque. Confia. Ah, o Diniz tá vivo, né? O Diniz tá falando nada, velho. Eu tô no modo hardcore aqui, mano. O Augusto vai entrar no tubo vermelho. Cuidado, cuidado com o buraco. Pega o Diniz, pega o Diniz. Diogo, você tá circulando muito perto do lugar. Ai, agora é a hora. Tô tentando ir lá de baixo, mas de baixo esconde ele. Boa, 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 Augusto. Calma. Peguei no tubo vermelho. Só mais um, hein. Caraca, agonia, velho. Não devia ter morrido. Ali, pega o Diniz, Diniz. Ah... Pegou. Boa! Boa! Ele levou, não levou, não levou, não. Joga ele pra cima, joga ele pra cima. Pega o Augusto, pega o Augusto. Pega o Augusto, pega o Augusto. Ele levou, mano. Eu tô caindo aqui. Ele tá caindo, ele tá caindo. Parece um neymado do chutão na bola. É, pareceu aquele jogador antigo, carequinha. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos dando a paula lá, mano. É o Augusto agora. Ô, Diniz. Nossa! Nossa! O que aconteceu? Ô, Diogo, olha o que aconteceu ali com o Augusto e o Arthur. O jato dele tá lagado. Oxi! Ele parou o jato lá. Ô, Diogo, matou o Augusto, velho. Eu não fui por causa que eu vi o avião ali, mano. Vai, pega, pega. Ele tá na meta final. Pega, 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 pega. Vai! Vai! Vai, não! Diogo! Não! Ele explodiu. Nossa, matou! Matou, matou. Matou, matou. Matou, fica vivo. Oxi! Oxi, eu entrei! Mano, todo mundo perdeu. Bora. 1 a 0, galera. Ô, Augusto, mas foi bonito, né, Augusto? Eu pousando lá de jato. Pô, Diniz. Não, era pra me derrubar do seu jato. O Diniz tá mó quietinho. É que eu tô no modo hardcore aqui online. Mano, Augusto tá muito lagado. O Arthur que ele... Olha o Arthur, velho! O Arthur, ele passou por dentro do container, velho. Ele passou por dentro do container pra mim, velho. Bora, Guima! Ué. Olha eles vindo. Olha o Arthur! Guima tá multada, viu? Eu acho. Mano, o Arthur por cima... Ai, meu Deus. Guima! Oi! O Arthur, cê tá lagadaço, mano. Guima? Eu tô baixando o jogo. Tô aqui. Descomunica mais. Tá, tá. O Cixi tava bugado, não tá aparecendo a sua voz? Não. Ai, você errou. Viado. Eu nem vi que você tava falando comigo. Viadinho, morre de jogado. Vamos jogar como se deve jogar, né? Pô. Nem deu pra mim andar um pouquinho mais, mano. Eu vou pro coração mesmo, hein. É. Nossa. Otário. Me derrubou, mas fiquei em cima ainda. Fusão. Ah! Cagado, hein. Ai, Zé. Espera, joga a bike de lado. E agora? Pode ir. Também? Deixa eu ver atrás. Também tem o freio, sabia? Aham. Tô mal com vindo de lado aí, Zé. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, o Gus, para, cê tá ficando em mim. Para! Vai, 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 vai. Pega o mercado lá, namorão. Ah, eu travei. Ficou em cima do ônibus. Meu Deus, você tá em cima do ônibus. Olha essa guima. Eu bai cair, Nil. Eu fiquei em cima, mas eu bai cair, né? O Elis do maior pé ali, ó. Ô Elis, cadê você? Ô, pega um carro desse explodido aí, ó. Ai, Pepinha. Atrás. Ah, já cheguei. Nossa. Pega! Tá vendo, moleque? Podia bater o Augusto e o Stop, mano. Eu pensei que eles iam se bater mesmo. Por mais um pouquinho eles batem, mano. Aham. Cheguei. Bate? Aquela moto é boa. Nossa! Quase eu bati em alguém. Tá louco. Eu quase caí. Cê viu? Minha raza bateu por baixo. Era o Herrlur ali. Cê viu? Ah não, eu não cheguei não. Ainda tem uma reta. Ih... Tá quieta, cara. Nossa! Que desvio foi esse! Se ferrou, não matou. Se matou, beleza. Toma! Boa! Se matou mais um. Não matou também. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Matou, galera. Ah, não, não. Com sorte, na moral. Eu levei ele, velho. Com sorte, velho. Com sorte, velho. Com sorte, velho. Não queria falar não. O Zelda Cat tá chegando, tá? Como que salve o Sher? Como que salve o Sher? Já era o top. Aperta o Sher e quadrado. Sher e quadrado. Ai. Só do paraquedas? Seu burro. Só vai, só vai. Mano, cê tinha que ter pulado antes, velho. Quem tá voando ali é o Arthur. Acabou. Ah, não. Ah, Augusto. Sacanagem. Arthur matou a Guima, destruiu a Guima. O Augusto se matou, Augusto. Pra tentar matar o Arthur, pô. Eu matei o Arthur. Que lagado, velho. Ele prefere perder, matar o Arthur ali. Doideira, velho. Bora, galera. Passar a dica aqui, ó. É de BMX. Eu já sei qual é a dica que ele deu. Foca no Augusto. Não. Isso não é uma dica. Por quê? Será que eu levei três no time? Será que você chegou melhor, né? Se deu melhor, então você é o que mais oferece ameaças. Será que eu levei três no time? Não é de jato? Não, 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 não. Isso é uma observação, né? Não, não. Tem como se habilitar isso no menu. Ah, tem? Tem. Falou que eu já saí aqui. É o Darzinho. Com nomezinho. Falou, Augusto. Não, não é isso não. Opa, a Eligia já era. Mayday, mayday, mayday. Tamo junto. Valeu, Eligia. Ah, morreu, Eligia? Ah, aqui, mano. Eu não, tô vivo. Até o Augusto. Ai, 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 ai. Não, chegou bem. Ai, Arthur, seu lag. Você passou do meu lado, velho. Eu? Você, mano. Opa. Arthur tá... Meu chato. Tem que dar uma volta aqui. Pode essa volta aí. Não consigo ver. Calma. Ai, mano. Quase bate ali. Nossa. Como é que eu sobrevivi? Eu não sei. Vou pegar outro jato. Hum. 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 Meu Deus. Aí. Ai, mano. Ai, mano. Você acha que eu tô mirando em você? Você tá vindo na frente e eu matei. Passando ali. Zelzinho passando ali. Zelzinho passando ali. Zelzinho. Cadineus! Morreu, morreu. Já era. Menos um. Não te acertei? Não. Nem perto. Você tá lagado, moleque. Você tá lagado, moleque. Zelzão. Porque o Arthur tá... Pulando pra cada vez. Valeu, Zelzão. Que sorte. O meu jato parou de funcionar. Porque eu bati lá. Por que sempre é um jato que tem tiro lá? Eu só vou tá com a cara de um raptor. Oxe. Ele é um raptor. Que vez. Essa porra, Arthur. Ah, o Arthur vai morrer. Lá veio ele. Mano, o Arthur conseguiu descer. E ir pra debaixo da pele. Bati na balada de duas vezes na asa. Traz um stop. Eu tô ligado. Aí, Diogo. Ah, mano. Quando eu tô sem jogar com vocês, eu faço isso aqui direto. Que foi o stop? Meu Deus. Ah, mano. Zelzinho. Foi, Pepinha. Foi, Pepinha. Você me matou, velho. Mentira que a minha rodinha pegou em você. Pegou. Cagada do cacete, velho. Nunca mais. Pegou o Gustra pra ter matado ele e ele ficou em cima. Caguei demais, hein, stop. Cês viram, né, gente? Cês viram a dica, né? Põe as rodinhas pra trabalhar. Ah, tá. E você em rodinha e leva geral. Uuuuuh. Uuuuuh. Tchau, Diniz. Boa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, moleque! Tô vivão! Tô vivão! Tô vivão, moleque! Não! Tô vivão! Não! Ah, eu tô tentando fazer a porra do Rush ali no tubo. Pior é que tu bagaçou o teu jato agora, irmão. Valeu, Elid. Falou, Elid. Falou! Tu não morreu, Diniz? Não morri, não morri. Para, ele te pegou no ar, mano. Como que tu não morreu, mano? É... Não morrer, né? Ae, roubou, hein, que eu vim. Matou! Matou! Roubou, hein. Não matou. Matou de batida. Ninguém! Aham. Caraca! Só deu um tapa! Boa! E aí? E aí? Mano, morreu! Ladrão! Vagado, ladrão! Mano! Tá zoando, Diniz, tu é vivo, mano. É moral. Eu tô vivo! Caraca, Diniz! Ai, Diniz, se você chegar no final, mata só o Arthur, mano. Caraca, mano! Como assim, Dio? Depois de matar. Ô, Diniz, aceita essa porra. Foi mal. Eu apetei o viado. Oi? Joga nele, mano. Eu apetei essa porra. Não, Dio! Pua! Tá vivo, Dio! Tá vivo, Dio! Tá vivo, tá vivo! Como assim? Ele provavelmente foi pra fora. Levanta, levanta, levanta. Levanta, calma. Nossa, ele foi lá pra cima. Eu pulei. Eu tava de... Eu tava com um jato. Na moral, não. Diniz, essa é uma porrada, velho. Na moral. Bate nele! Se mata, Diniz. Bate nele! Diniz, vai ter que morrer, Diniz, na moral. Vai, vai. Porrada nele, na moral, velho. Porra... Tá lagado, tá lagado! O que é isso? Eu não tava com a montagem da LX. Tô lagado, mano. Tô lagado, mano. Tô lagado, mano. Tô lagado, na moral, né? Ô, tá até o meu vídeo, Diniz. Tinha que ter morrido duas vezes, mano. Sim, ô, Diniz! Depois vê meu vídeo, mano. Cê é um homem morto, Diniz. Mano, tô lagado, velho. Cê tá lagado mesmo. Ô, Diniz, tem uma boa quantidade só amanhã, tá? Que medo. Porra, mano. Vai ter amanhã? Não, cê tem que ver o meu vídeo, velho. O Diniz era pra ser um homem morto há muito tempo, né, Diogo? Sim, velho. Pô, tá bom. Galera, seguinte, cês gostaram? Deixa o like aí, beleza? Cês querem mais vídeo, assim, na zoeira total, assim. E o canal de todo mundo que participou vai tá aí na descrição, beleza? Acesse o canal de todos os meus amigos aí, beleza? E deixa aquela moral no canal de todo mundo. O Arthur, o Diniz, o Diogo, a Gimmons, Top, o Diniz. E eu acho que vai todo mundo, mano. É nóis. Galera, passa lá. Sério, dá aquela moral e valeu. Fui! Fui! Fui!